Olá, olá Ok, ok, ok Ok, ok Eu come, eu come Queres ir para a pista mesmo? Não, vamos andar aqui, estou à espera do Tiago só Encosta aí, encosta, encosta Encosta, encosta, encosta Encosta, encosta Encosta, encosta Encosta, encosta mais Vaz a vaz Tiago, não vais esperar muito não Estou entrando no server Você está a ler para dar coisas? Ah, que lixo Só queria ter o corte agora Ah, e a manota foi bem, é bacana Só cortes Yeah, corti até ali Na próxima vez Se quiseres ir comigo, podes ir Eu não comer, mas não vou Mas pronto, caga nisso Olha já, aí está o Tiago, bora Bora Caralho, vocês vão partir o volante Não, é para aí Ruben E eu vou atrás de ir feito estúpido também, mano Outros Mano, tem aqui uma cena qualquer Nada a ver disto Esperai, aqui tem uma coisa mais inteira, santo Mais inteira, santo O que é Deus? Nada Vamos ali à reta, vamos já à reta A reta tinha 10 meninas Bora Eu vou ao máximo no instante É a minha última mudança, não está muito longo É sem tweak, estou avisado É sem tweak não, estou com tweak Não ouviste Tiago? Eu sabia Sim O que é? Engasguei Eu Qualquer que tem que engasgar Tiago Então mano Foi para aquela Eu espero Já, vocês têm que ir à frente, não sou eu Para isso Eu vou fazer um pouco de polo, não? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ai ai Vou pôr a minha câmarazinha de fora Pois é, mano Não se esqueçam quando for para travar De avisarem meia hora antes Porque o meu só trava atrás Logo vai fugir de trazer Isto é para deriva Puma Arraba Vai ver Vai pela esquerda Já Isto não toquei Com licença Obrigado Deus para cantanhar Sobe isso a fundo Tu deixa eu pôr a câmera dentro Porque eu não sabes que isto Depois lá em cima saltas cá para baixo Do mesmo a ver Ai, mano Ouch Caramba Olha aí, Zé Olha Olha O Thiago foi o caralho Já sei saber O que é? É Thiago O gajo estava no meio da estrada Eu não estou a ir, Zé Ai não Tchiii, meu frio E agora está aqui o Thiago Não, não está Thiago, passa Eu não vou mexer daqui Vai cá Vou porque vou ter que Calma, Robin Calma, Robin Eu tenho a quinta longa Eu tenho a quinta muito curta Que é diferente Eu também Eu vou 240 Só, não é isso? Eu gosto de 100 Eu só estou 200 E é mesmo mágico Talas, ou se... Olha, Ruben e Diogo Para dar lidado nas minhas Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha Bem O Thiago vai ganhar Esquece aí Está mal Bem, 1 Olha, não podem meter-se mais Porque se não vamos abaixo Acho eu Vai quando acabar esse Ah, Ruben Me vai te fazer O que? Oh Anda, coração Anda, coração Mas já vai morrer, olha Esquece Mas já não vai dar mais Oh, também não dá mais Olha, não, Thiago Deu, tchau Deu Como é que é, Thiago? Sentes-se bem aí à frente? Como é que é? Está muito sol aí ou não? Aqui estás fico, meu carasso Mano, meu carasso Estás a 240, não? Estás a meio arruçado com a gente Só que eu teve a caixa Um bocadinho mais escurada com a gente Logo ou não Anda lá para pôr a caixa mais longa Espera Ainda não achaste 240 Descaste a quanto? Oh, eu estou com o tweak, mano Eu tenho tweak Tem tweak, logo Tenho tweak, é É, é, do nada desapareceste Sim, claro E aí, depois não daste mais É, eu sou banana É, do nada desaparece Vou aos box aumentar a caixa Descigar A caixa é para a esquerda ou para a direita? Ah, é, é para a esquerda Ok Ah, então, mano, tu pisaste e desapareceste assim Sim, eu estava a brincar com a... Com a... Ai, com fónix, agora até me esqueci Não sei quanto é que isto está Vamos dizer 3.393 Brinks Brinks Eu estava a brincar com... Fónix, esqueci o nome O que é que achaste? A embreagem E eu estava a carregar no C E ele não acelera Ai, que caraças Flanks Ah, espera só, estou perto Estou em primeiro e estou a acelerar Não anda Oh Agora a voz de T40 não é boa Caralho Curto Oh, sério? Agora eu já não... Agora não consegui pisar Estás Vai boxe, eu tenho que ir aos boxe mesmo Então, vamos Eu acho que fiz aqui uma merda na caixa Ai, que cabeça Já põe ainda mais para o longa Acho que é acima para o longa, mano Já não lembro É para trás, para a esquerda Estou com o faço com o meu carro na vida real Assim, terceiro Ah, depois guarda Ah Aí, ó Quem é que foi o... O Chocapito que fez isto? Veja aqui Ai, vai, vai, vai Siga, siga O meu carro ia morrer Vem um gajo atrás de nós Já, bem É aqui? Não Vou deixar isso aqui Uaah! Sim. Esse fudeu, né? De logo, meu amigo! Ouch! Quem é sóxismo ali tá desfazado? É o xoxismo xmofo Alguém... ah não ninguém é louco meu FUDEU 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 OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Mas eu deu que foi para mais 11 Então? Pois. Vocês já travaram porque me viram a despestar também. Eu nem travei. Eu quase. O Ruben tem sempre que batem água, sempre. Nem que seja só partir um farol. Mas é logo, mano. Após! E o meu só está por todo lado, zinho. Sabe que eu passo por cima do Tiago ou não? Não. Passas lá para baixo. Olha, foi mesmo! Foi mesmo. Agora olha, enquanto tu vai... Ei, afosta as boxes, mano. Então olha, vou ver se... Tiago, anda lá. Espera aí para mim, ó. Espera aí, o tempo de desgraça aqui é o tempo da gente... Um, dois, três. É, deve ser isso. Ai, meti a terceira. Eita! Tem que custar o bicho aonde? O bicho está vindo. Olha o bicho vindo, velho! Olha o bicho vindo, velho! Quem é a seta da frente? Olha o bicho vindo, velho! É o Diogo, não é? É o Diogo, não é? Está-te a passar, não é? Já passou! Onde já chegou? Mas como? Como? Até vou... Tens a caixa... Ui, foda-se! Como? Como é que tens a tua caixa, velho? Vou já fazer partilha para não estar a dizer que eu desliguei o shit, nem nada disso. Oh, onde é que está o shit? Mano, caga, não é shit, não é shit, não é shit, mano, caga. Não vou, só não posso minimizar o jogo. Venha para cá, vá. Vou chegar. Vou parar a partilha. Vou pôr isto às duas mil, mano. A minha caixa está nas quatro mil e cem. Vou deixar assim. O meu carro chega. Estás a ver o último ponto do... Depois do... Pronto, os 250. Ah. Ele passa... 2 a 3 centímetros. Estás a ver? O meu vai aos 230 se tanto. Como é que tu dás mais isso? 230? Como é que é possível? Vou dar 230. Olha, mete na minha câmara. Vou vou dar mais. Espera aí... Diga-se passagem. Eu não... Eu dou a velocidade mesmo máxima do carro até lá ao fundo. Não dá mais. Deixa eu ver onde é que tu estás. Deixa-me pôr tudo à mão. As pachas aqui eu vou começar a travar. Sim, sim. Já, já estou a travar. Foda-se. Já estou a chegar aqui. Foda-se. Não precisa travar isto tu. Não. Trava como tu, Zé. Mete baixo atrás e acelera. Vou ficar sem pneu. Trava como tu. Mete baixo atrás e acelera. Foda-se. 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 Então vá lá, vá lá. Quer ver? Só que... Foda-se. Nada daqui. Foda-se. Então pronto. Deixa-me ir buscar. Esse cara está a vir... Cabeça. Naranja. Não vamos. Deixa-me ver. Deixa-me ver aí. O que é que a minha... Tipo, a minha caixa está bem curta. What the fuck? Não estou a perceber. Bora lá? Espera, espera. Espera aí, deixa eu já. Agora deixa-me chegar aí. Que é para ver agora o teste. O que é que é a minha caixa agora? Pera aí. O que é que está já onde? Estou a ir. Foda-se. O que é que estou? Aquele gajo arrancou porque eu andei para... Olha. Estão comendo bem onde? Vou ver quanto é que isto está. Vou. Estou na câmara do Rubén. Isto dá mais de 200, mas pronto. O que te dá de 200? Já passou. Mano, está bem. Mas como é que tens a tua caixa? Mano, tem tudo normal. Só meti aquela cena do... Olha. O que é que eu estou, Tiago? 25... 35... 40... Quase 45... Não. What the fuck? 50. Diga-se pessoal. Estou com o setup para Drift, já? Ok. Eu também. Eu também. Uma setup para Drift é só rodas. Eu também. Estou vendo. Estou a ir para o lado. Estou a ir para o lado. Eu faço sempre isto. Nunca saio. Nunca saio. Nunca saio. Ah filha. Não, o gajo é que me bateu. Filha pulo. Filha pulo. Filha pulo. Nunca abre isto. Não é. Então agora vou ver isto. Mano, vocês têm 2ª para... Agora espera por mim. Já estamos desencontrados. Mas pronto. Não. Listo para esperar. Não, também vai. Estou esperando aqui para ti. Eu não vou esperar. Eu não vou esperar. Eu não vou esperar porque vai para o seu piso. Sepsis. Por favor. Eu acho que é assim que dá mais voo ao setup Em primeira vocês dão quanto? 100 É, primeira 100 70 Deixa lá ver, quanto é que eu dou? Quarta dou 160, mano Dá-se quanto? 60 em primeira Segunda dou 100 Deixa eu ver, segunda Segunda dá-se quanto? Eu? O Thiago? Dou 100 Segunda? Então eras... Ah ok Fazer picanços com estes carros não dá em nada Eu dou com 120 com a segunda Eu estou sem certos mesmo 130 doeu com em terceira Em terceira? Em terceira com os dois dentes Deixa lá ver aqui Em terceira dou 130 160, 170 em terceira Ah não, fiz pior ainda As minhas três primeiras estão bem curtas E depois alonguei mesmo na... Penalidade nas boxes Deixe-me estar parvo aqui Como é que estás, Diogo? Box Mano, não quero ter as carros na vida real Mano, não quero ter as carros na vida real Só mesmo para fazer drift Minha primeira dá 80 Em segunda... Deixa eu ver... Dá 160... Perto de 160 Fogo! Se enxeraste O teu rapa todo lançado O quanto é que eu te dou? 170, né? Chuuu! Pim! Aiii! Eu tenho em segunda dá 170 Dá 120, minha Ah... Exageraste-te, Diogo Ah, não te dá 100... Vê a minha câmera Sim, mas exageraste-te, não? Vai morrer em terceira lá à frente Minha ajuda a gente chega, se calhar Não sei O que eu vi é segunda 150 a segunda Ah, quase 170 Peraí Vou arrancar Isto é o que acontece Compras um GTR e andas em Portugal Não passas de segunda Ou de terceira Só porque se é em segunda Vais a 120 Essa é da resposta Hum... Hum... Eu... Hum... Vai, quando quiser Só não quero arrancar em primeiro Ele está muito afestado, não? Andas, estás bem aí Olha, ele está com o Twin Twin? Twin Se engano Eu ganhei com mim em primeiro Então, agora eles arrancarem aqui Vai, quando quiserem Deixa os gajirem Bora 1, 2, 3 Olha, eu tenho que estar a ficar para trás Banheiro é o meu comandar Mas olha agora, olha agora Ele agora pisa e tchau Só eu, mano Matiu, matiu, matiu Aboo Hahahaha Não foi assim, pra não 240 Eu fui 250 ou 60 Também ative a Cônia agora, na fim Querem ir daqui para lá? Bora Vem para bater Para bater lá naquele ferrinho que vais vir lá para baixo Eu estou puto a foda Não mano, para bater não Para bater não, né? Eu quero reiniciar, mas olha lá não interessa Olha, então o Diogo vai arrancar daqui atrás Ah, quando quiser não Vão desaparecer Lens de controle Vão desaparecer, hein? Sem cones agora Ah, ah Vão desaparecer Vão desaparecer Vão desaparecer Vão desaparecer Vão desaparecer Oito Oito Por que tu ficas para trás, Tiago? Não sei tudo Nada desta aceleração Mas não passa disto, mano Eu não dou 150 240, 250 Já estou nos 250 Está a passar um bocadinho já Oi trava Olha eu não caí Ana, vim cá para na meia da reta quase Sim mano, não cais Se estiveres a travar não cais Bita a minha câmara, de onde é que vocês bateram? Para onde eu estou Deixa ver Outros Estão nos... Já me deu esquece Faz as boxes Eu fui Para que? Vou trazer agora o LX Vou mudar de carro já Vou com o LX6 É para ir trocar de carro? Eu não vou trocar de carro Eu vou trocar e se calhar vou pôr a caixa mais longa ainda do que já tenho LX6 Yeah Que lixo Eu meti a caixa boa da longa, se calhar vou aos 300 com isto Poxa te bates com a cabeça Isto bicha para caralho, isto tem uma grande potência Poxa 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 Eu tenho os ondas ontem mano 130 em primeira Óbvio que passaram Até eu passei Passaste? Às 4 da manhã Sim LoL foi que tu veste vir para cá Estavam aqui carros Sim eu sei que estavam Tu estás na estrada principal a viver onde o Teatro Não Mas a gente passou lá Mas passaram na de baixo Sim mano, eu fui com eles Eu, o Zé, o Bruno E o Paulo Fomos todos Mas os outros gajos Mas o carro que passou aqui não era nada fraguinho Foi não, passou em um S2000 É que estava a fazer rateiro mas Mano, o carro que passou a... os carros, muitos deles que passaram aí Foi do género Mas só um é que fez barulho Os outros Não, não, só um caraças, só um caraças Só um é que passou a fazer o... O S2000 Mais nada O resto passou um... Não, não passou um... Passaram uns picardar uns com os outros Tu chegaste da casa a que horas? Eu, era 4 e... Não, era quase 5 Poxa Poxa Eu saí de eixo às 4 da manhã Eu saí de eixo às 4 da manhã Fiquei a ver... TV Esse gajo Vai logo pelo pior viu Hoje vi um vídeo daqueles que... Do moço de um cabresto Aquele youtuber Que eu e o Rowan vimos O gajo é assim... Vocês sempre podem ficar a ver vídeos pornográficos De às tantas em vez de andar na droga Sempre é mais saudável E eu comecei a riba Bem, vou para o ponto morto que isto estraga a embaragar Bem, vou para o ponto morto que isto estraga a embaragar Cadê o... Olha aí o gajo dos 3 pontinhos que eu comecei a pôr É aqui para estar a crescer, vai lá Eu é que dei o nome aos gajos Não dei o nome, dei a cena Ai ai... Sim Então, Diogo O que é? Já está onde? Só não Sai eu agora das boxes Então, Tiago Então, tudo bem Foda-se Tô aí Tô aí Tô aí Tô aí Enquanto vais e não vens, vou ver quanto é que isto está Veja o que eu estou a fazer Terceiro é voo a 180 Já estou em quarta Isso é o que eu estou em segunda Tô aí Tô em quarta A 220 Este carro não dá nada 230 230 230 240 em quinta já Mas não sei como é que vocês conseguem ter o carro assim Mas... Tá Vocês devem ter caixa mais longa Mais compadrada Eu não A minha boa é morta Lola Lola, não posso 230 250 Me dá 250 Só agora também Mano, o carro vai dar uma grande... Grande coisa Mas ó, vou assim ó Só diga assim, eu vou dar 250 Só para saber Portanto Fora-se Este carro nem dá 250 Nem 240 dá Qual? Eu não tô aí com... XRT XRT Olha aí, eu mesmo os pontos de drift Olha aí, eu mesmo os pontos de drift Olha aí, eu mesmo os pontos de drift 18 Eu tenho três Boa Olha para essa rotação de choque Eu tenho 12 Só agora é que os quinta já é tipo... Este carro nem bateu por baixo e eu vim a fundo Onde é que vocês começam a trabalhar? Tipo aqui assim? Não Um bocadinho antes de bater Controla, controla filho Controla filho Controla filho Eu vou bater em um gajo que geral Ai que sorte Com licença Tiago Gordo Não falo assim do Tiago 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 Não, não, então desculpa E esse não dá 200 que estás, porf Não, não dá Não, não dá Agora venho com um que nem aos 280 chega Nem aos 280, tipo que a gente chega aos 280 Não, com este Com a FZ Lounge control Lounge control Lounge control Peraí para mim Não dá lá fazer só um arranque para ver Peraí paraí 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 para mim É só arranque Está se bem Põe um coisa A conta Rá, conta 1, 2, 3 Obrigado . 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 Ai ai ai... Quando quiserem os ov-sovens Ninguém diz nada Fogo... Quando desaparecer aquilo? Ok, quando desaparecer o meu? Tá-se bem, vá O que é que diz? Ai a foda-se... Não larguei a bréjinha Ai a mano morreu Oh, o Robene já me tá a apanhar, viu? Agora parou O que soubesse? Tem o carro mais fraco aqui, meu pôr-merdeu Ok, o outro está-te a ganhar? Não, o outro nem sequer está a ver Cuidado! Cai, cai também, Diogo Espera aí Diogo, andamos a catar aqui em baixo Eu ainda estou a ver o carro a captar ainda, mano Sério? É, ainda eu tenho que ficar de pernas fora Oh, fô mano Ai, deixa lá ver Deixa lá, inf... Estás aonde? Não estou-te a ver? Aonde sou-se? Fais parar a corrida mesmo? What the... Este carro travei do... Dos 240 até hoje irei para aí em 5 segundos Pô, bem, estás ali que é lado, acho que eu Estou aqui parado Agora Vou andar em direção a uma curva, e tu? É, a gente está lá... Casas um ao lado do outro só que estamos... Ah, já ouvi Eu não tenho como ir para aí Espera aí, espera aí, espera Anda, anda para aqui Para onde? Não consigo, mano, não tenho como ir Espera, deixa eu estar daí Estás dentro, não é? Não, estou fora Estou fora deste lado Bora subir, vá, subam lá aquilo Eu vou subir também Tenho que ir às botas Ah, então bora às botas Não vou Uma coisa pinta Ok Vou ter mais jardão no carro, ver se ele dá agora mais Oh Deus, o robin já aqui dá Ah, também vou com esse, oh, 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 oh FZ Ah, não corre aqui Não, esse carro é o que não tem turbo, é o que anda mais É este, acho eu Ei mano, este aqui, eu acho que tinha isto que mesmo Sexta Isto tem sexta? Onde há? É sábado Isto dá 300? Onde há? Onde há? Ainda não testei ao máximo da origem Opa, vais andar ao queijo em pouco tempo Espera aí, Kevin Ai mano, este carro tem uma suspensão muito coisinho Por acaso eu curto bem deste carro Oh, está frio Ah, frio bate uma Ou duas Estou brincando Está frio, aquece Vocês vão com carros? Ah, cois Eu estou aqui, oh, eu sou o único chroma aqui no meio Contra a alteração, Zé Único chroma aqui no meio como assim Mano, tudo é diferente de estar a conduzir com isto Sabes que eu não estou habituado ainda ao volante Fazer drags, é mais drift É só mantê-lo à direita pois Mas imagina que o carro àquela velocidade se despiste Ops, eu já toquei no Thiago Acho que ele vai lá chegar primeiro Acho que ele vem e já lá está Parece que ele está a conduzir agora à velocidade Parece que ele está a conduzir agora à velocidade Bumba Ai 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 Não boteu por sorte Chegar a contra a alteração faz que está mais forte E puxar com a contra a alteração não vai ser Foi, vamos, já deixámos ele O que foi? Não, nada Também um Os Um 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 Bá, bá, bá Estás onde? Segui das boxes agora, estou aí para aí já Vou ter que o Thiago 5.8 até aos 100km de hora, achas muito 5.8? 5.8 segundos O que é isto? Onde é que estão? Estamos aqui no servidor É um pedão O que é que me mandou bater no carro? Fiz 4.6, olha ali Foi aquilo ali, olha O Thiago, olha aí, olha aí Foda-se Opa, batiste-me Isto é brincar Foi o Ruben que andou a bater no carro Eu vi Eu não? Pois sim E depois ri-se Eu não Ai, eu não vi o poste Foi com o meu alcalde Foda-se 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 Estás a bater, queres que eu... Não, queres que eu... A comer um... Fiz em 6.3 agora até a 100. Ah, não, ganha a entrada, Sos. Olha, eu e o Ruben vou. A Rick Face. Não, este não. Mano, isto é mesmo a Rick Face. Ganha a Drift, Sos. Desce. Então. Obrigado. Este carro é bem de estranha a semeção disto, não? Parece o meu Fiat, caralho. Ai, caralho, mano. Estou a gravar, não sei se disseram. E eu? Para a gravação. Olha, desde que começaste. Põe lá. Como é que se mete o semáforo? Não sei, preparados. Vem, chegar ao semáforo. Espera. Fogo. Eu vou usar uma batalha no arranque, mas depois vocês passam a ver a mim. Semanáforo. Escreve luz, olha ali. Espera, espera. Ai, a recida! Porra, porra. researchers One of the lucro is Afedible Marqueários VEN Enjoyed. Eu fico Hば Hb e Ha яни v H Travis Gelado. Ah, como é, friend? Vá-me a apanhar cones, Zé? Foda-se! Mano, eu vi! Mano, eu larguei o volante, Zé. Oh, sós! Tchau, man. 280, Zé. Bom, já passou. Uma beguinha. Ai, mano, é sério? Foi? Porra. Tem que ir à boxe, mano. Vou, 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 vou agora agora. Quero em Tweek agora. Não. Então agora vou com esse também. Vamo embora. Mano, sabem que eu não sei por set-ups nos carros. E vocês vão... Calou. Eu quero ganhar uma, deixem lá ganhar. Mano, não vês quando aquele carro passou por mim, mandou um bom evento para o meu carro, eles tiveram que se esforçar mais. Por isso é que ganhaste, mano. É, é, é. Eu quero dizer uma desculpa tão... Oh, foi original. Não. Vou com este, mas o modo GDR. Com este, mas em GD. Ah, então eu também vou. Ah, esse aí já é... Já é... Uma categoria. Não, já é sequencial, mano. Brinca só. Qual? XRGTR. Yep. Já é sequencial. Tem que trocar com o outro. Bloqueado. Daoas. Não é sequencial disto. É que foda. Foda-se. Olha, entre a servo aos 20 e 30. Foda-se. Vê se o carro anda mais em todas as classes? Olho, 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 olho. Tchau. Tchau. Me vira para ter bem. Tchau. Travar a que nem brisa. Hahaha. Pois. Espera aí, estou aqui a mexer na... Eu não mexo nas mudanças. Vamos ver se vão me arrepender, não é? Eu também estou burro, a gente vem por aqui... Comentadão e... Foda-se... Mano... Mano... Mano, desculpa aí a Mano... Tudo com caixas iguais... O Thiago... Hum... Estás andando... Estou a chegar aí... Quer dizer, acho que vocês estão lá na reta... Ya, estás de bom, tu? Estou a chegar àquela curva para subir... Eres uma mara de preto? Estás agora a travar, não é? Ya... Estás de bom... Este carro vai ser muito fácil para me despistar... Sabem porquê? Enquanto a rotação de... Ah, este anda mais Thiago, acho que... Olha, vai chegar outro... Olha isto... Enquanto que este carro, por exemplo... Viram 720 graus... Este aqui acho que só vira 600 e tal... Ou seja, o meu volante vai virar mais... E eu não estou habituado dele virar mais... Habituado dele virar o suficiente... Olha, acho que vem outro gajo... Já agora arrancamos todos... Olha, o gajo está a fazer... O gajo está a voar, olha lá... Vai para cima da reta lá ali... Também faço isso... É para arrancar em... Olha, olha... Já foi... Bora aproveitar... Mas o que é que foi? Não percebi... O gajo tentou subir a... Tentou subir isto... Quando quiserem... Espera aí... Ô Thiago, como é que fazes isto da luz? Escreves luz no... Medes T, exclamação assim... Luz com Z... T... Assim... Só que uma gasolina... Caralho... Tenho que ganhar numa filha da puta... Eu ia falar... Aguenta-te mano... Já morreu... Já morreu... Mas já morreu... Pfff... Ai Jesus... Olha, o Ruben encostaste... Tu encostaste... Por favor... Eu? Eu só vejo na... Eu só vejo o Ruben... Os S... E do nada... Buf... Lá para baixo... Estás a quanto Thiago? 73... 73... Pum... Pumba, ouch... Aia... Nãããããão... O que posso falar de uma... S... S... Sdiaco... Sdiaco... Cala-se... Ssssssssssss... Tava a 180 e tava em 4ª... Pá tava aqui dia 6ª... Mas aqui dia 6ª não torna-lá... Vão com os mesmos? Também vou com esse Ah então se o Thiago vai com isso já me vai f*** É melhor fazer assim Pôr já isto aqui para ir nos 3500 Pôr esta E assim mesmo que não tenha muita ponta Está f*** Porra 3 segundos 4.2 Salta 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 com licença Eu travei Com licença eu sim te deixo me trapar Passei por cima de ti não passei E depois vejo na gravação Fosca-se Sócio tom Que opiniões é que vocês têm? Faço a minibar Quanto é Tiago? Quanto é da origem? Do 0 ao 100 3.3 é boi Demoraste o quê? Dois segundos vai 2.7 Deixa eu ver 2.9 Vamos ver Vou matar uma m*** Vou perder esta cofita mano Esquece Eu não andava para Taurito Estou sempre para perder Mas lá está Eu não tenho uma m*** Simplesmente quero ganhar uma m*** Oh 5.7 Posso te enxerar o carro? Eu vou aparecer Quero eu ir Quero eu bater ? Quero eu que já vim Eu venho Onde� periphera Foda-se, filha da puta, meu. Tá. Não chora, véi. Como? Como o quê? Vocês em primeiro já vão achar, hein? Não. Tenta. Não. Mas vocês estão em Iris Box toda hora. Não, mano, é que eu tenho Iris Box. Eu fui porque ainda não sei lá. Ah, estou a ver quanto é que estou... Lá não, está aí. Vou ver quanto é que esta merda... ... ... ... ... ... ... ... ... Estou em quinta 260 Vá agora Mas tipo 6, 7, 8, 9, 270, 71, 72, 73, 74, 5, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 81, 81 Vou ter que dar mais a rabita Assim, peitaco Pera, 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 pera aí, até vou fazer A primeira vou pô-la mais longa aí Primeira mais longa por aqui Se calhar é melhor Não, pois os outros ficam bem de acordos Claro Pus longa mais longa não fui muito mais Então vocês vão às boxes também? Hoje Aí a Manu Master acho que estragou Travei, travei no meio Travei, mas já voa na mesma Pronto, não sei bem de estar Fiquei a rir Por favor Biscoito 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 Olha, estou ali para ir para este lado Penelas E penelas Estão a ouvir? Mais ou menos Travões, mano, eu vou ter que pôr mais travões nisto Porque isto está fudido Informação do carro Ou isto aqui O fuel temos que pôr menos Isso vai fazer o carro andar bem Vai, está mais levezinho Marrom, escuro, preto que Tipo rosa, não sei A cor marrom é que é, Diogo? A cor marrom? Mano, não estás a perguntar de cores porque é Que tipo que eu sei? Mano, podes despedir-te a ver Tô brincar Marrom? Mano, eu acho que é tipo um castanho Não sei Ele está a dizer que parece um rosa castanhado Tiago está a dizer que parece um rosa castanhado E o Tiago diz que é E o Diogo diz que é um castanhado Só Digo eu Não sei Não é? Não é? Mano 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 Já aqui estou a chegar, vocês Eu estou aí Desta cor assim Tipo assim Assim Gente assim ó Bounce, bounce, bounce Não, não, já não estava toda branca Assim bounce Foi uma garrinha tipo assim pra lá Olha, grande inteligência que eu tenho mano Ai a porra Estava a carregar no travão e no acelerador para mudanças Vela Tentando Aqui mano Está com uma castanha Está bem Tem uma castanha Agora está a travar muito melhor mano Vamos ver quanto é que isto está Em terceira voa O meu deve dar uns 320 Aí O que é que vocês fazem aos carros para dar 320? Tem mais o que estou a fazer aqui Não consigo É É É É O leite O Mora passa dos 271 72 Então olha Eu sou do 9 km a mais que tu Eu estou mais vindo O que é? A, não esqueça, aqui. Deixa eu ver mais a box, eu fico com esse texto... Ai 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 ai... Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Box, ai no. Estou a chegar queridos Acho que vou voar Não vou porque eu estou aí Ops, aí, 79 80, só isso E arranquei a terceira, sócio Desculpa E aí, não se quer ver Quer resetar o carro, sócio Já 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 tem Olá Olha as minhas piscas O que é que tem? Está na parte fora do carro Na parte fora do carro Mas também estão lá Olha as minhas piscas, Diogo Anda lá, mas aí Ué, pera Desculpa, meu Por que é que estou com 70 FPS? What the fuck Estou com 35 Estou com 92 What the fuck, apareceu um anúncio e tirou um misto Espera Quando falo para aí, digam Se podemos seguir com esta luz ou não Sim Ok Ah, caiu Hum Olha Viram? Sim Também, por que aí? Ei, é sério Vamos ter atenção, sabe No lugar de vir para cá ou não Não, 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 não O que é que é que vem? Hum? Que isto é? Sim Me dá Ai eu não caí por sorte Eu gosto da senti... Ai raiva Rouba ainda lá Vamo lá tudo Posso? Sim Um, dois, três Olha Deixou-te funcionar o meu Por quê? O que é que deixou-te funcionar? Hã? O que é que? Deixou-te funcionar? Deixou-te? Deixou-te-e Falei gota escala Falei gota escala Obrigado.